E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu já finalizando aqui a minha feira em Goiães, Minas Gerais, eu e a Sônia. E nesse vídeo eu quero oferecer pra vocês aí um kit de encicla, gente, das gordinhas, das barrigudinhas. A orquídea que eu apelidei de orquídea cebolão, porque o bubo dela parece uma cebola, né? E a folha também ajuda a dar esse, vamos dizer, não contraste, mas esse conjunto que faz lembrar ali uma cebola. Então vamos lá, um vídeo rápido. Se você interessar, achar que compensa pra você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você acessa, cai direto na nossa loja virtual e faz a compra de maneira confortável aí no seu... Dentro do seu conforto, na sua comodidade, na sua casa. Você vai receber esse kit com três enciclias por um preço muito interessante. Atroporpúria, randitipo e cordígera. Se você fosse comprar uma só, R$ 60,00 a unidade. Duas também, R$ 60,00 ou até mais. Nas nossas feiras, comercializamos essas plantas por R$ 60,00. Esse kit com três enciclias, atroporpúria, randitipo e a cordígera, você vai pagar R$ 149,90. Então o link está aqui na descrição pra você acessar. E se não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva, dê um like e compartilhe aí no Mundo Orquidófilo. E ative o sininho, gente. Então, depois da vinheta, eu mostro pra vocês aí as orquídeas enciclias. Vamos lá. Então, pessoal, olha, eu vou mostrar aqui vaso a vaso pra vocês verem. E observem aqui que essas já estão soltando aqui a floração, né? Essas enciclias, elas têm bulbos muito gordinhos, são plantas de vegetais bonitos. É, bulbos nutridos, né? É, e folhas grandes. Vocês podem notar que aqui também ela vem uma floração aí entre as folhas. Então, esta é a enciclia cordígera, gente. Enciclia cordígera está nesse kit. É uma planta de R$ 60,00 que nós estamos disponibilizando aqui com desconto dentro desse kit, né? Então, vejam aí, ó, o vegetal de todas elas. Todas estão hasteando pra flor, né? E é isso. Agora vamos, gente, nessa outra cebola aqui, ó. Esta já é a enciclia rande tipo, né? Cebolão, orquídea cebolão. Então, planta bonita. E no final aqui, gente, quando eu terminar, eu vou deixar a imagem das três flores pra que vocês possam ver aí a beleza delas. Os vegetais estão aqui, ó. Tem umas que estão com bulbos menores, outros maiores. E é isso. Mas as plantas têm ali uma saúde muito bonita. Tem uma saúde muito boa e estão muito bonitas também. Então, esta é a rande tipo. Agora vamos na atropurpúria, galera. Esse atropurpúria que também está hasteando. Ó, vocês podem notar que aqui tem haste. São plantas enfermadas. Já viu? Olha aí que bonita. Esta está bem torcerada, bem enraizada. Ela tem uma flor com uma formação muito boa e bonita, né? De cores. São cheirosas. Elas cheiram uva, gente. Essas plantas. Então, são muito bonitas. Portanto, se você quer adquirir as enciclas cebolão, você está levando aqui três espécies diferentes. Umas das outras, com flores também diferentes. Ambas cheirosas. Olha essa que linda, gente. Então, está aí. O link está na descrição desse vídeo. O número do WhatsApp está aí também na tela pra que você possa entrar em contato. Se quiser fechar pelo WhatsApp. Então, é isso. Aproveitando, gente, que só tem poucas mudas aqui. Eu só vou disponibilizar pra vocês três kits. Tá ok? Três kits dessa planta. E se você ficou até o final desse vídeo, é sinal que você gostou. Dê aquele like pra gente. Confere se é inscrito ou não. Se não for, se inscreva. Ative o sininho pra você receber notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo da Especial Orquídeas. Até. Valeu a todos aqui da cidade de Goiânia que compareceu na nossa feira. E a próxima a gente vai agendar e vai divulgar no Instagram. E aproveitem também e nos sigam lá no Instagram da Especial Orquídeas. Até, gente. Tchau, gente.